Eu oficialmente não sou um investidor apenas em skins de CSGO, agora eu invisto também nos adesivos do CS. É claro que eu já tinha umas skins que tinham adesivos colados, pra sacar aqui, na minha Glock tem adesivos colados e tal, né? Mas agora eu comecei a investir nos adesivos soltos. Como eu fiz um vídeo e postei aí no canal, a minha coleção de 50 mil reais de adesivos no CSGO, eu vou deixar o vídeo indicado. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer um assunto que é o seguinte, o que é melhor pra se investir no CSGO? Adesivos ou caixas? Vamos deixar skins de lado um pouco, tá? Por muito tempo eu investi em skins de CSGO, apenas skins, mais nada. Mas eu percebi que existem vários itens que você pode investir no CS, além das skins. Você pode investir em caixas, você pode investir em cápsulas, em agentes, em adesivos. Eu particularmente foquei muito em skins raras com adesivos e agora estou focado em investir em adesivos. Quero ter pelo menos uns 100 mil reais aí na minha coleção de adesivos do CSGO. E quero comentar com vocês agora sobre provavelmente os melhores investimentos pra se fazer pra 2023. Itens que já subiram 50%, 100%, 200% e provavelmente vão continuar subindo. Lembrando, não é dica de investimento, eu vou só passar aqui a minha experiência com investimentos em skins e stickers de CSGO. A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do... Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E vou comparar com os investimentos que a galera tem feito em caixas. Porque eu conheço muitas pessoas que pegam tipo uma caixa como essa clutch case, compram 1.000 ou 2.000 ou 3.000 dessa caixa, joga em um container, deixa lá escondido, penando a caixa valorizar. E por que eu vou começar falando sobre a clutch case? É simples, tá? Quando foi lançada a Revolution Case do CSGO com a K-Headshot, M4, Emokal, etc. Eu fiz um vídeo falando pra vocês que essa caixa iria substituir a clutch case que a gente acabou de olhar. Portanto a clutch case não é mais uma caixa que dropa ativamente, ela virou uma caixa rara. E eu falei que era uma boa oportunidade de investimento comprar essa caixa naquele momento. Então, eu postei o vídeo uns dois dias depois da Revolution Case sair, né, que foi no dia 9 de fevereiro. E olha só o que aconteceu com a clutch case desde então, tá? Eu fiz um vídeo aqui, digamos que 10 de fevereiro, 12 de fevereiro, sei lá. A caixa tava custando R$2,10, vamos arredondar, R$2,10. E agora, olha o aumento de R$2,10 para R$3,20. Isso é uma valorização de 50% aqui na clutch case, galera. E apenas em um mês, tá? Quem seguiu essa calminha tá lucrando já, né, estaria com 50% de lucro que vai se comprar do clutch case. Mas eu particularmente não investi na clutch case durante esse tempo. Porque eu achei esse um investimento conservador demais. Eu queria algo que pudesse duplicar, triplicar. Eu não acho que a clutch case vai descer de jeito nenhum. Eu acho que a Revolution Case vai daqui a pouco encontrar o preço da clutch case. E provavelmente a clutch case continua subindo até não fazer muito sentido ela subir mais. Porque essa daqui é uma caixa que ainda tá dropando ativamente. Então você consegue essas luvas aqui, que são as mesmas luvas da clutch case. Por isso eu acho que a clutch case não vai disparar pra R$10,00 do nada. Mas é um puta de um gráfico foda aqui, mano. Uma valorização de 50% pra quem investiu. Mas agora vamos falar de adesivos, tá? Eu percebi que eu tinha um desse no meu inventário, mano. Que é o adesivo holográfico mais caro do Rio 2022. Eu tinha conseguido numa capsa, acabei de vender ele por R$300,00. Porque eu não tô afim de investir nesse adesivo em específico. E nem em nenhum do Rio 2022, mano. Esse aqui seria um adesivo interessante também aí do Rio 2022, que é o NQZ holográfico. Mas esses adesivos não me pegaram, então não estarei investindo no Rio 2022. Eu até pensei em comprar uns do Vini, porque eu tenho bastante Vini de Antwerp 2022. Mas eu não gostei muito desse adesivo do Rio não, mano. Se eu fosse comprar um adesivo, acho que o único que seria esse 9Z. Que eu achei ele muito bonito. E quem viu lá meu vídeo dos investimentos nos adesivos, viu que eu comprei muito 9Z holográfico de Antwerp. Subiu bastante. Mas vamos lá, se eu não recomendo tanto a Clutch Case e nem o Rio 2022, que eu diria que são os melhores itens aí que vão performar em 2023 muito bem. São adesivos de dois campeonatos que tiveram uma peculiaridade muito legal, galera. Que foi Stockholme e Antwerp. De um lado nós temos na tela o Cloud9 Antwerp 2022. E do outro lado da tela nós temos o mouse holográfico do Stockholme 2021. Percebam que o fundo é transparente, mano. E no Rio 2022 parou de ser assim. Então eu acredito muito nos adesivos desses dois campeonatos pra valorizarem durante o ano. O Cloud9 eu invisto ele na versão holográfica e também nessa versão glitter. E olha, eu acho que esses dois investimentos aqui, mano. Esses dois adesivos são muito bons pra um ano de 2023, tá ligado? Vão subir provavelmente demais. Depende um pouco do próximo Major de Paris, de como vão ser os adesivos e tal. Mas vamos pegar dados, né? Enquanto a Clutch Case subiu 50% no último mês, Esse adesivo foi de R$8,00 pra R$14,00. Então estamos falando de 80% de valorização. Os adesivos eles estão valorizando um pouquinho mais rápido do que caixa, mano. Só que o adesivo Cloud9 Glitter ele realmente explodiu muito de preço, tá galera? Eu comprei vários aqui nessa faixa de R$2,00 a R$3,00. Hoje o adesivo tá custando R$14,00. O Cloud9 holográfico a gente vai ver também que valorizou muito mais do que alguns itens do CSGO. Tipo assim, em um mês ele foi de R$70,00 pra R$170,00. A gente tá falando de 140% de valorização em um mês, mano. Por isso que eu falei que isso daqui é volátil, é o negócio que dá pra ganhar dinheiro, meu. E esse aqui, mano, acredita ou não, mas eu peguei muito barato. Hoje tá R$170,00, mas eu comprei vários aqui na casa de R$25,00, R$20,00, mano. O próximo adesivo que é um queridinho meu aí, mano, que eu acho que dá pra investir, é o Monese, tá mano? Os adesivos do Monese estão, assim, sensacionais. Porque é tipo assim, o único adesivo bom que tem dele, né? O do Rio é uma bosta e não existe antes disso, porque ele é muito novo. O Monese holográfico no último mês ele dobrou de preço. E o Monese Gold também, que é o adesivo que eu investi, achei muito bonito. Ele tá valendo hoje R$1.800,00 na Steam, tá? E é o dobro do que tava valendo um mês atrás. Esse adesivo valorizou muito mesmo. Peguei uns a R$400,00. Agora tá valendo R$1.800,00. Nossa, é muita valorização. Galera, vamos falar do ROX holográfico anti-air pro 2022. Esse adesivo aqui a galera foi aplicando muito quando ele tava barato. Foi ficando um pouco escasso. E obviamente que ele foi ficando caro, porque é o adesivo mais bonito desse campeonato aí. Desse campeonato aí anti-air pro 2022. Hoje uma unidade dele tá R$780,00 na Steam. Só no último mês esse adesivo dobrou de preço também, tá? Mas eu peguei novamente aqui bem barato, quando custava cerca de R$200,00. E agora vamos abordar o segundo campeonato que eu falei que eu acho muito bom pra se investir nesse ano de 2023. Que é o Shock Home 2021, alguns adesivos desse campeonato aí. Tipo, esse mouse holográfico foi o melhor investimento dos últimos meses. Ó, esse adesivo aqui hoje ele custa mais R$300,00. Mas ó, dava pra você comprar por R$30,00, né? Por R$20,00 no começo, mano? R$10,00. A mesma coisa acontece no Gold do mouse, mano. Agora o mouse Gold tá R$1.800,00, igual o Monese. E esse adesivo valorizou demais, né, mano? Olha, dava tudo pra pagar R$100,00 aqui no começo. Esse é um adesivo que eu ainda não comprei pra minha coleção. Mas eu pretendo adicionar pelo menos alguns. Eu não sei por que que valorizou tanto assim, velho. Mas hoje em dia o mercado de skins, principalmente adesivos, tá muito volar. Então é isso, galera. Esse foi o meu pensamento e a minha explicação do porquê que eu tô investindo R$50,00 em adesivos desses campeonatos anti-werp e stock home. Possivelmente vou estender meus investimentos em outros itens do CSGO. Tenho interesse em comprar muitas caixas. Possivelmente investir em agentes, cápsulas. Eu tô pensando ainda, mano, eu não quero ficar investindo só em skin, eu quero realmente dar uma diversificada. E os adesivos foram basicamente o primeiro passo aí dessa caminhada, desses novos investimentos que eu vou fazer no inventário do CSGO. Pra fazer cada vez um inventário mais insano. Me diz aí se você comprou alguma dessas skins que eu dei dica no canal. Seja esses adesivos ou a caixa Clete Case que eu falei que ia valorizar bastante, né. E você ganhou dinheiro, deixe aí nos comentários que eu quero saber. E eu vou continuar investindo e continuar mostrando pra vocês. Então pede aí o tipo de vídeo que você quer que eu gravo que eu vou fazer. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!